Amanhã, sábado, tem um mini curso em Uberlândia sobre o transtorno autista, o espectro autista, não é isso, Felipe? É um curso gratuito e que envolve tanto educadores como toda a família. Estou recebendo aqui no estúdio o Felipe Silva, que é psicólogo e vai estar nesse mini curso. E também a Ana Paula Ferreira, que é fisioterapeuta e tem um filho, né? Vai trazer essa experiência como mãe. A gente estava conversando essa semana, né, sobre essa palestra e as pessoas às vezes ainda têm muitas dúvidas do que é o autismo. E às vezes eles confundem como se o autismo fosse uma doença e não é, não é, Felipe? Eu acho que a principal evolução que nós tivemos em termos do estudo do autismo é exatamente fazer uma diferenciação de caracterização, né? Hoje a gente fala, inclusive, desse transtorno do espectro autista, exatamente para a gente considerar que não é uma doença. É uma condição, é uma síndrome que pode afetar uma série de questões e que a gente precisa cuidar. E o que é mais legal do espectro autista é que, na verdade, cada criança autista, cada pessoa autista, ela é única. Então, quando trouxe essa ideia do espectro, é igual o espectro das cores. Você diz lá, é verde, é verde, mas tem vários tipos de verde, né? Então, quando a gente pensa na criança que é autista, é autista, mas tem vários tipos de autismo, tem várias manifestações do autismo e a gente precisa respeitar essas diferenças de condição que cada ser possui. A gente é diferente, eles são diferentes, todos somos diferentes. Agora, Ana Paula, o seu filho está com quantos anos? Tiago está com 11 anos. Tiago é o nome dele. É, 11 anos. Como é que foi todo esse processo? Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência como mãe. Então, Mônica, é muito difícil, porque assim, quando é criança, a gente percebe que é diferente. Eu sempre percebi que era diferente. Mas o diagnóstico do autismo, ele é muito difícil de vir, muito difícil de fechar. O meu filho só fechou o diagnóstico aos 8 anos de idade, bem tardio. E assim, no âmbito familiar, com os primos, o comportamento dele é diferente. Meu filho não conversava até os 4 anos de idade. Assim, eu brinco que ele falava muito com o Lucas, que é meu filho maior. O Lucas traduzia as coisas pra gente na época que ele era petitinho. Mas assim, depois que vai pra escola, que é o nosso assunto agora, né, o âmbito escolar e familiar, é mais complicado ainda. Porque ele é uma criança muito diferente das outras. Ele precisa de uma atenção especial. E às vezes eles são taxados como custosos, desobedientes. E às vezes eles não estão entendendo nada que está acontecendo em volta deles. E pra que isso mude, pra que essa realidade mude, esse tipo de discussão é importante. Mas o que mais seria importante na sua avaliação, Felipe? O primeiro passo é a sensibilidade pra diferença, né? A gente precisa ser sensível à diferença, não só do aluno autista, como de todas as outras condições que a gente enfrenta no âmbito escolar. Na escola a gente tem diferenças muito peculiares, né? Você tem uma criança hiperativa, você tem uma criança autista, você tem uma criança com questões familiares. Então é um primeiro passo é ser sensível à diferença. O outro ponto é a gente perceber que todo mundo aprende em ritmos diferentes, de formas diferentes. A grande questão no espectro autista é que às vezes a educação valoriza muito o ensinamento a partir da comunicação verbal. E eles têm muita dificuldade de serem ensinados através apenas da comunicação verbal. Então a gente precisa pensar em novos recursos, em novas estratégias, em formas de acessar e fazer com que ele também acesse o conhecimento. Você quer complementar, Ana Paula? Então, é isso. Porque assim, o que a gente vê muito, igual eu passo muito com o meu filho, que ele hoje está com 11 anos, e ele não sabe ler e escrever com aquela, digamos assim, tranquilidade que as outras crianças da idade dele fazem, mas o que ele tem de diferente? Ele sabe a matéria totalmente teórica. Então a gente precisa mudar isso, a visão. Então vamos tratar esse aluno numa questão, no meu caso, que o meu filho fala. Então o Tiago fala, mas não sabe ler e escrever, certo? Então vamos fazer a prova dele oral. Vamos valorizar isso oral. Se você tem uma criança que não fala, a gente pode fazer os cartãozinhos, né, Filipe? Valorizar a criança apontando os cartãozinhos. Então a gente precisa mudar essa visão escolar mediante essas crianças autistas que nós estamos tendo aí, que está vindo, né? E uma coisa que eu falei da outra vez no seu programa, né, vamos pular a cara no sol, é exatamente isso. Vamos falar sobre autismo, não vamos esconder essas crianças. Vamos com essas crianças, vamos falar sobre, que eu acho que tira muito o preconceito quando se fala sobre o assunto, entendeu? E essa é a minha busca como mãe, vamos falar sobre, vamos colocar essas crianças aí e vamos atentar a vê-las com mais carinho. O que a gente pode ajudar, entendeu? Esse carinho é importantíssimo, essa atenção, não é, Filipe? E a lei hoje já prevê que a gente pode ter questões adaptadas na escola. Então recursos adaptados, né, dependendo da necessidade da criança, algum acompanhante escolar, provas adaptadas. Mas muitas vezes os educadores, além da dificuldade mesmo por não terem sido ensinados, sentem uma resistência a esse processo. Então o curso serve um pouquinho pra isso, pra gente fornecer ideias, fornecer recursos. Aí eu não sei como fazer uma atividade adaptada, eu não sei como montar um recurso adaptado. Então a gente faz o curso pra que a gente possa fornecer sugestões, fornecer ideias, fornecer possibilidades. E esse carinho, ele é essencial. Às vezes a gente evita, quando a gente tem alguma criança com necessidade especial, de sair de casa com ela. Porque a gente não quer ser visto, não quer ser julgado, né, então às vezes eu tô fornecendo uma comida, as pessoas tão me olhando. Porque a curiosidade é muito despertada a esse diferente, porque a gente debate pouco diferenças no dia a dia. E aí fica difícil assim, isso que você falou, vamos falar sobre, quando não se fala sobre esse tipo de comportamento, não é, Ana? Você deve evidenciar isso. Que é o preconceito, que é aquele olhar meio esquisito e a pessoa às vezes não sabe chegar. Enfim, você vive muito isso, Ana. É, sim. E agora assim, participando do grupo que a gente tem, de mães que a gente fez no WhatsApp, isso fica mais evidente, por quê? Porque a gente se encontra ali. Então a gente tem relatos assim, nossa, mas meu filho faz igual. Então quando você acha o igual, a sua cruz até fica mais fácil você carregar. Então, por exemplo, nós temos crianças lá que não conversam, assim, não tem a fala. E são crianças que às vezes dão um piti, né, que são os comportamentos esterotipados, né? E às vezes as pessoas em volta falam, não, mas que criança mais educada? Não é. Ela está tendo uma crise. Ela está tendo uma reação por não falar, por não conseguir se... Não saber se comunicar, né, Felipe? Não saber se expressar. Exatamente. Eu queria só, antes de perguntar até para o Felipe, para as pessoas entenderem como, até diagnosticar, né, o autismo, qual que é o WhatsApp do grupo de mães, para quem de repente tem um filho autista e está... Ah, sim, é... Você lembra o número? Não, pode ser o meu, porque eu que fiz o grupo, vou passar o meu WhatsApp... Ok. Para as pessoas entrarem em contato com você. Isso, que aí entra em contato com a gente e a gente pode adicionar. É o 99990402. Eu vou anotar, se você está, não deu tempo de anotar e eu passo para você, Felipe. Vamos acessar a página do Facebook, é Amor Autista. Amor Autista. Amor Autista. A pessoa pode questionar lá. Tem a página do Felipe também. Exatamente. Nós temos um projeto social também, chama Comece a Saber. Comece a Saber. Comece a Saber, pode acessar o site também, a gente faz esse princípio. Esse relato a gente recebe bastante, né, de às vezes a pessoa está no local público, a criança começa o que a gente do popular chama de birra, né, E às vezes a gente tem uma culpabilização do pai, nossa, olha que pai inadequado, né, não consegue nem controlar a sua criança, não consegue nem fazer com que ela se comporte de uma maneira adequada e muitas vezes esse comportamento na autista é um comportamento de estereotipia que nós chamamos. Ou seja, a criança está buscando organizar o mundo. Alguma coisa ela não conseguiu compreender, ela não sequenciou de uma forma que fosse ordenada para que ela se sentisse segura e a forma de comunicação dela é a estereotipia. E aí ela executa o grito, executa a agressão, porque ela está tentando se reorganizar em termos de pensamento. E às vezes os julgamentos sociais acontecem, porque a gente não debate, a gente não fala sobre e a gente prefere esse princípio punitivo aos pais. E julgar também. Julgar, felizmente. E aí a maioria pega as crianças e guarda em casa, né? Que não é legal, né? Que não é o legal. Para a gente poder encerrar o nosso papo, o minicurso é amanhã de 2 às 6 da tarde. Onde vai ser? Vai ser no bloco 5S da UF, no anfiteatro. E a gente tem algumas vagas disponíveis. Acho que a gente encerrou as vagas, mas nós vamos fazer outras. Então a gente pede que as pessoas entrem em contato, têm interesse, entrem em contato. Tem o www.comeceasaber.com. Manda um contato para a gente que a gente vai fazer na lista de espera. É totalmente gratuito, não tem custo nenhum. O que a gente quer é propagar o conhecimento a respeito e fazer novas estratégias educacionais para que todos aprendam. O minicurso para educadores e os pais também podem ir? Podem participar. Todo mundo, né? O âmbito é familiar e educacional. Educacional para mudar essa realidade, né? Exatamente, isso. E a página novamente, Amor Autista e Comece a Saber. Comece a Saber. Ah, então. Vamos falar sobre isso. A gente quis muito trazer essa discussão para o Manhã Total, porque a gente considera muito importante. Deixa eu agradecer quem fez contato comigo, a Ana Paula Ferreira, mãe e fisioterapeuta. Obrigada, viu, Ana Paula? Faça sempre isso. Obrigada a você pela oportunidade. E o Felipe Silva com a gente, psicólogo, aqui, participe do minicurso. Obrigada a ambos. Obrigada. Sucesso amanhã. Obrigada. Viu? E neste fim de semana tem o primeiro congresso multidisciplinar também sobre o autismo em Uberlândia. Vamos falar sobre isso. Será o momento para compartilhar informações sobre o transtorno espectro. Vamos ao vivo com a Fernanda Paranhos novamente? Oi, Fernanda. É como Ana Paula e o Felipe disseram, é preciso falar e é preciso mobilizar todo mundo, né? Exatamente. Afinal de contas, ainda há muito desconhecimento, às vezes preconceito e para essas famílias que têm filhos com algum transtorno autista, pode ter orientação e principalmente conhecimento mais sobre essa doença, esse problema. Eu estou aqui ao lado da Thalela Lira, que está coordenando esse congresso. Bom dia, obrigada por você estar aqui conosco. Esse encontro, esse congresso vai ser sobre o autismo como tema principal, mas quais são os outros pontos a serem discutidos nesse encontro tão importante e tão pertinente? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. O congresso interdisciplinar sobre autismo vai tratar várias áreas, tanto da intervenção precoce, tanto como a questão do tratamento, políticas públicas, osomioterapia, que é uma abordagem nova no autismo, né? Então, a gente está com esse projeto, né? O Moab com o GPEPS, que é um grupo de políticas públicas voltada para a educação inclusiva da Universidade Federal. E a gente está trazendo esse projeto para que possa trazer para a Uberlândia, para toda a sociedade, o poder público, familiares de pessoas com TEA, que é possível tratar quando o diagnóstico é precoce. Então, esse encontro não é só para profissionais de saúde, também para pessoas familiares e também interessados no tema? Isso. São familiares, né? Pais de pessoas com TEA, os profissionais, entidades que trabalham com essas crianças, com esse público e também para o pessoal da educação, da saúde, os acadêmicos em si, de todas as áreas afins. A gente tem aqui uma participação super especial. O Flávio está aqui com a mãe dele, que também é instrutora de luta. O Flávio tem autismo e os dois vão mostrar para a gente um pouquinho antes de vocês se apresentarem. Vou perguntar para a Thalene uma questão. O esporte, a dança, qualquer tipo de desenvolvimento ajuda muito todas as crianças, sobretudo as crianças que têm algum tipo de autismo? Com certeza. É, principalmente, quando é um projeto voltado especificamente para isso, né? Igual no Congresso, vai até, inclusive, a apresentação de Karatê de Crianças com TEA, né? Que é um projeto da Associação Cultural e Desportiva de Uberlândia, às vezes o Dojo, né? E também nós teremos, inclusive, uma escritora, que é a Asperge, né? Ela tem TEA, mãe de criança com TEA, e ela lançou um livro recentemente, e ela vai estar conosco, é a Michele Malabi, de Ibarazonte. Que maravilha! Vamos ver um pouquinho da apresentação de Karatê do Flávio. Vai arrasar agora no Mãe Total. Pode ir! Isso, movimenta, rei, rea xodá, isso, faz, ajime, isso, um, dois, que ai, que ai, isso, vai, isso, mais um, tá lá, um, Um, dois, que ai, mais um, mais um, que ai, isso, e, aqui, o outro lado, isso, mais um, e ele de frente pra cá, de frente pra cá, aqui, assim, troca, isso, agora finaliza, lá, isso, vai, aê, agora fechou, cumprimenta, os, 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 muito lindo, eu não vou resistir, vem cá, Zeisa, eu preciso falar com você um pouquinho, pode vir também, Flávio? Como é pra você ver o seu filho se desenvolvendo tão bem com o esporte que também você tem, intimidade, dá um, uma coisa boa no coração, né? Sim, dá sim, gente, é maravilhoso você poder trabalhar com crianças, né? Não só do espectro autista também, certo? Mas vários tipos de crianças que tem várias deficiências, né? Então, no nosso projeto, nós atendemos esse público, certo? E é maravilhoso como mãe saber que eu posso, com a arte marcial, fazer, trabalhar com o desenvolvimento do meu filho pra que ele melhore cada dia mais. Ele tá ansioso aqui, porque tá se vendo. Ele tá se vendo. Então, vamos fazer o seguinte, Flávio, dá um tchau lá pra câmera, lá, ó. Dá um tchau lá, olha. Dá um tchau. Dá tchau pra Mônica. Tchau, Mônica. Tchau. Aí, ó, ela tá lá te vendo. Mônica, ah, não tem mais o que falar, já tô encantada aqui com o Flávio. Que sorriso, né? É, um sorriso lindo. Tchau pra você também, meu lindo. Ele tá te mandando tchau, viu? Olha lá. Tchau, viu? Beijo pra você, Flávio. E é isso aí. O congresso acontece amanhã em Uberlândia, amanhã e domingo. Então, é importante pra que toda a comunidade esteja envolvida nesse projeto tão bonito. Com certeza. Viu, Fernanda? Obrigada pelas informações. Dê um beijo no Flávio pra mim e também na Zeisa, tá? Tchau.